Boa tarde, somos de Caxias, somos da 25ª região do tradicionalista e representamos Caxias do Sul, cidade que homenageamos pelo nosso nome Campo dos Bugres. Nossa entidade foi fundada em 10 de setembro de 1986, tendo como primeiro patrão o senhor Gilberto Desortes, em memória. Com a permissão de Rubem Doutorio Desortes, atual patrão e apoio do Departamento Cultural da nossa entidade, o Grupo Adulto do CTG Campo dos Bugres traz para a Nath 2014 a alegria do povo latino-americano. Sobre a responsabilidade técnica de Emerson Ribeiro e coreografia de Gilmar Rocha e Gabriel Paes, o CTG Campo dos Bugres apresentará as danças, pezinho, shot in glass e meia canha. Sejam bem-vindos à América Latina! OCTG Campo dos Bugres apresentará as danças, pezzi, pezzi, pezzi e pezzi. O praticamente sejam bem-vindos à América Latina! O PTG Campo dos Bagres apresentará as danças, pezzi, pezzi e pezzi! E hoje, na América Latina, os два, três, três, seis, cinco anos atrás! Sobre a responsabilidade técnica de Emerson Ribeiro de Má T hormone, amada as danças, pezzi e pezzi, pezzi, é o primeiro passo para as danças, rezu! Amém. 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 Se o prato saborear Contivir toda a felicidade Está visto quem tem problema Estes olhos se apaixonado Se olhares para o lado Verás que eu tenho namorado O coração Ei, se apaixonar Olho daqui Olho de lá E é contigo que eu quero Talvez A vida me traga Respostas Para o meu sentimento Mas Não quero que ninguém me puja Quando o assunto É casamento O assunto é casamento? Eu já tenho a solução Vem logo morar comigo Mas Não leva a família não Eu já tenho a solução Eu já tenho a solução Eu já tenho a solução O italiano Nos cantos pares perfeitos A boca e o coração Itano gaúcho Contigo E a solução E a solução E a solução Que se concentram nas mãos de pouca gente Serão lavradas pelo arado da justiça De morte e paz No latino continente Talvez um dia não existam amados E encançam mais nos limites das contêineras Talvez um dia vence vozes e cegueirão Numa só voz desceu para as cordilheiras Talvez um dia o silêncio nos combate O custo externo da inconsciência e decisão E o grito do serpé a voz do povo Vai nos lembrar Que essa terra então tem todo América Latina Latina América Amada América Que sangue soar América América Latina América América Que sangue soar Que sangue soar Tchau E aí E aí E aí Óh, latino América, América, a marca Amé-rica De sangue soar América Latina América de sangue sobrou América Latina